Então vocês são os pais, certo? Somos, sim. E vocês têm dois filhos, correto? Exatamente. Uma filha vaca e um filho frango. Que são o orgulho da mamãe. Certo, certo. Como vocês explicam isso? A gente queria um menino e uma menina. Ah, entendi. A vaca e o frango, parte de Cartoon Cartoons, domingo às sete da noite no Cartoon Network. Somos uma família com outra qualquer. Oi, eu me chamo Iris. Talvez você não me conheça pelo nome, mas certamente reconheça a minha cara. Estou em quase todos os cartons do mundo. Quando comecei, eu era meio quadrado. Depois aprendi alguns efeitos visuais modernos e descobri meu próprio estilo. É claro que nem sempre foi fácil. É tudo uma questão de flexibilidade quando se quer triunfar neste ramo. Cartoon Network. Cartons como você nunca viu antes. E o que você quer que eu faça? Nasci pra isso. Amor do Entio. Uma maratona de quatro horas do Dia dos Namorados com a apresentação de Johnny Bravo. Quarta às sete da noite no Cartoon Network. Grande Netuno. Grande Netuno. Quarta às sete da noite no Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon Network. Sem dúvida, o melhor lugar para cartons. Estamos de volta com mais um dos seus cartons favoritos. Pronto para mais? Estamos de volta. Agora, totalmente renovados. Metade animal, metade máquina. Eles são os novos Beast Machines. Hoje, no Cartoon Network. Estamos aqui para aprender a controlar a nossa raiva. Vamos começar trocando os nossos papéis. Eu serei você e você é uma menina super poderosa. Oi, lindinha. Onde é, macaco louco? Eu senti uma certa ironia. Por que está com raiva? Eu vou ao shopping e encontro isto. Alguém pediu permissão ao macaco louco? Não. Macaco louco ganha algum dinheiro? Não. As meninas super poderosas ficam com tudo. Mantenha a calma. Quero ver você manter a calma quando eu destruir o mundo. Bem, vamos analisar a situação. Macaco está bravo por causa de um chaveiro. E agora ele quer destruir o mundo. Vocês acham isso racional? Parece racional. Quem mais aqui quer destruir o mundo? E estamos aqui para controlar o quê? Onde está? Não. Nossas emoções, nossa raiva. Então vamos imaginar toda a nossa raiva e fazer uma bolinha com ela. Agora joguem para longe. Solte sua raiva. Cartoon Network. O melhor lugar para cartões. O melhor lugar para cartões.